Música Olá galera do Cinema e Vídeo, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, onde vai acontecer daqui a pouquinho a premiere do filme Se Beber Não Case, parte 3. Um filme que a gente viu na última segunda-feira, que realmente é muito bom, nota 10 do Cinema e Vídeo, e você vai acompanhar em todos os detalhes que o pessoal vai passar por esse tapete vermelho que foi montado aqui no Rio de Janeiro, uma festa incrível com todo o pessoal da imprensa, como vocês podem ver por aqui, esperando os atores entrar, os convidados entrar, e o Cinema e Vídeo pela primeira vez marcando presença aqui na Cidade Maravilhosa. A gente vai acompanhar tudo neste programa especial diretamente do Rio de Janeiro. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri